Mas agora trata-se de um jogo talvez o mais difícil dessa sequência. Você concorda com isso? Não, eu discordo totalmente. O Grêmio é tão forte como o Palmeiras, como o Vasco, como o Bahia. Sinceramente, jogar lá na Arena do Palmeiras eu acho que é bastante complicado. Eu acho que sinceramente ganhamos o mérito e o Grêmio será outra grande que vamos enfrentar tentando superá-los. Mas sabemos da dificuldade, mas não concordo com a sua posição. Faltando as últimas seis rodadas, o Atlético é o nível do campeonato. São quatro vitórias e um empate de uma derrota. O que a equipe precisou fazer para conquistar mais uma vitória? Continuar fazendo o que tem feito, jogando como equipe, buscando a vitória sempre, independente em casa ou fora. Mas isso de ser líder agora, pelos últimos resultados, isso não vale para nada. O que vale é o acabado da temporada. Vamos ver se somos capazes de fazer mérito para estar mais acima possível da classificação. Pávez, você veio para substituir o Otávio, titular do Atlético, especialmente nas duas últimas temporadas. E você está sendo pé quente para o Atlético, para o Fabiano Soares, porque desde que você estreou contra o Vasco, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o Atlético engatou essa sequência de quatro vitórias seguidas. Você é pé quente assim mesmo? Pode repetir? Mais devagar. Sim, o último. Se é pé quente, porque desde que você chegou no Campeonato Brasileiro, o Atlético engatou essa sequência de quatro vitórias seguidas. Ou seja, no Brasileirão com você, o Atlético não sabe o que é perder. Bom dia. Sim, isso é uma estadística que há desde que comecei a jogar, mas o importante é que saiu do último posto, que não é grato estar aí e acho que temos que seguir por a mesma tônica. Fabiano, desde que você chegou no Atlético, foi um jogo atrás do outro, né? Assim, essa pausa um pouco maior para se trabalhar, até para o descanso dos jogadores. Qual a importância de se ter essa semana cheia de atividade, de poder ter dado folga para os atletas, para preparar melhor o time? Bom, principalmente o estresse emocional e físico era grande. Desde que cheguei, era jogo cada três dias. Isso conseguimos dar descanso, os jogadores desconectaram. Voltamos quarta-feira, estamos trabalhando bastante forte com alguns conceitos que estamos fazendo mal, para ver se melhoramos ainda mais o que estamos fazendo, para ver se somos capazes de conseguir prolongar essa racha de vitórias que estamos conseguindo. Não, independente, eu acho que os jogadores que joguem no Grêmio todos os domingos ou de vez em quando demonstraram que tem qualidade, o banco dele é uma grande equipe, são grandes jogadores. Como eu também acho que quando temos baixas aqui de lesão, o cartão, temos demonstrado que os jogadores têm condições de jogar. Então, eu acho que os grandes equipes do Brasil têm 22 jogadores aptos para jogar. E, independente de quem jogue, o Grêmio será forte, ou o Atlético, ou outra equipe qualquer. Fabiano, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre as características do Paves, o que mudou com a entrada dele no time. Paves, vou tentar falar espanhol. Com você, duas vitórias fora, e podemos dizer que a terceira está vindo ali? Sim, seria muito importante ganhar o fim de semana para reafirmar o que estamos fazendo, mas sabemos que temos um rival duro e tem que estar concentrado nos 90 minutos. Bom, eu sou o Paves, é um jogador que encaixou rapidamente, se adaptou rapidamente ao nosso sistema, aos seus companheiros, mas sigo pensando. Os elogios debilitam, ele sabe o que eu penso dele em privado, e aqui ele tem que seguir trabalhando, conquistar o seu espaço. A torcida está conhecendo agora ele, espero que ele triunfe, porque é um jogador muito dedicado, um jogador de grupo, um grande jogador, mas o que eu penso dele é que eu prefiro apenas falar com o presidente, com o Paulo Autori, porque os elogios debilitam, não é? Fabiano, o que significa esse momento para você? Na sua chegada, houve até um certo questionamento, já que você ainda não tinha passado por equipe no Brasil. Segundo as pesquisas, a aprovação da torcida em relação ao seu trabalho é muito grande o time vem aí, de quatro vitórias seguidas, pode alcançar uma marca de cinco vitórias, o que só foi alcançado em 2004 e em 2005 no campeonato de pontos corridos. O que significa esse momento para você, particularmente? Não, significa mais tranquilidade para trabalhar. Eu não me iludo com os resultados, eu sigo uma linha, como já disse aqui, eu pedi o benefício da dúvida, eu já sei que muita gente desconfia, outros não. Então, super agradecido ao clube, ao Paulo por apostar por mim e agora tenho que demonstrar, como já disse, os elogios debilitam, tenho que seguir a minha linha de trabalho, não ficar pensando em outras coisas, porque o campeonato não acabou, quando acabar farei o balanço e a ver se ao final da temporada sou capaz de seguir um ano mais aqui ou não pelos resultados. Fabiano, acho que a maior dúvida do torcedor também é no que diz respeito a saber se você encontrou o time ideal, aquela formação que você considera. Claro que todo mundo pode jogar, todo mundo pode ser considerado titular, mas, por exemplo, se de Clay realmente fixo, se firma lá na frente, com o Fabrício na esquerda, o que você pensa com relação até a formação para o jogo de domingo? Para mim, acho que é ótimo ter alternativas. Eu acho que o pessoal que está assimilando o trabalho está tendo oportunidade, não todos, mas alguns já estão tendo muitas oportunidades, outros, nessa semana, se viu que melhoraram bastante e poderão ter oportunidade. Na verdade, é como eu disse, as equipes brasileiras têm 22 jogadores que, na verdade, podem jogar qualquer. e está claro que os treinadores preferem que estejam todos para poder escolher. Alguns vão estar, outros não, por lesão, por sanção de cartões. Mas eu acho que aqui, sinceramente, no Atlético, qualquer que jogar vão corresponder, porque estão se adaptando bem ao sistema e o que é o Atlético, não é uma equipe grande, que joga sempre para ganhar. Fabiano, dando uma olhada em rede social, e a gente até fez uma pesquisa essa semana, sobre a dupla de zaga, né? Ali, além, claro, de outros jogadores, mas a gente vê uma disputa muito maior entre Paulo André, Thiago Heleno e Wanderson. Para esse jogo, qual é a tua dupla de zaga? Não sei. Um desses três tem algum problema de físico. Esperaremos até amanhã, depois do treino, lá no Sul, em Porto Alegre, para ver, para tomar a decisão. Eu creio que o Atlético, como eu já disse, está bem servido atrás, na frente e no meio. E eu, na verdade, estou feliz por estar aqui com esses grandes jogadores. E que joga quem joga, eu tenho certeza que vai corresponder e honrar a camiseta do Atlético. Pabes, você está conhecendo o futebol brasileiro um pouco mais agora, e o que você pode dizer, até tudo o que aconteceu, são poucos jogos, mas eu acho que você já sabe um pouco mais, sim? Sim, eu gosto do futebol brasileiro, por algo que eu decidi vir aqui, e acho que aqui, em comparação com o Chile, o futebol é mais táctico. O Chile se corre muito mais e aqui se joga mais com o balão. Mas acho que esses partidos não me costaram muito adotar. E estou com o objetivo, claro, que é chegar no marco com este clube e voltar à seleção, que é o que eu quero. Fabiano, o que é mais difícil? Chegar no G6, chegar no G4 ou se manter nessa zona de classificação para Libertadores? Não, tudo é difícil. Se você para pensando que vai descer, acaba descendo. Se pensa que vai manter o sexto posto, acaba baixando. Então, o que temos que seguir é trabalhando, jogo a jogo, pensando jogo a jogo, esquecer do seguinte jogo depois do Grêmio. Trabalhar forte e tentar conseguir o melhor resultado cada dia, para, ao final, fazer o balanço e ver se somos capazes e merecedores de estar lá em cima ou estar lá embaixo. Pavés, os hinchas do Paralense te chamam de Don Esteban Pavés. É um apodo comum ou estás acostumbrado a isso? Se te gosta ou não. Sim, em meu equipe colocou alguns hinchas me dizem assim. Bom, e agora a prensa do Chile tem um reportagem de suas fotografias com o símbolo de Colo-Colo. Como é isso? Ah, sim. Até aqui no Paraná. Sim, sim, me di conta. O que passa é que lá em Colo-Colo este gesto é de lincha. E o tenho muito estimado comigo porque eu sou lincha de Colo-Colo e sempre o facia e o outro dia, sem querer, depois do partido, me saquei a foto e o fiz sem pensarlo. E agora, vai dizer o símbolo do Paraná para os linchas? Não sei qual é. Não sei qual é. Não, não, nunca me la han dicho. Não sei qual é. É assim, como é que é assim, né? Não, pelo amor de Deus. É outra coisa. Fabiano, essa questão do Sid Clay nessa função mais ofensiva, né? Já está bem definida na sua cabeça ou a variação dele voltando para a lateral ainda pode acontecer dependendo da estratégia, dependendo do jogo? Sim, eu acho que vai depender da estratégia. O Sid Clay gosta de jogar mais à frente. Se vê, temos conversado na esquerda, na direita, ele quer jogar à frente. Também se valoriza, os jogadores gostam mais de atacar porque tem mais possibilidade de fazer gol e sair mais na... valorizar mais o seu trabalho, né? Mas o Sid Clay é um jogador impressionante, que aceita jogar na frente e atrás. E, na verdade, joga onde joga, ele vai demonstrar sua qualidade. Mas vai depender de algum jogo. Vai ter jogo que ele vai precisar jogar atrás e outros que vão jogar na frente. O importante é que o Atlético siga funcionando. Fabiano, lá contra o Palmeiras, você falou da importância do lúcio nesse time, que ele é uma espécie até de treinador nesse meio-campo do Atlético. Você terá esse treinador domingo ou você ainda não pensou no que diz respeito a esse meio-campo do Atlético? Não, nós, sinceramente, depois de vários jogos, domingo e quarta, domingo e quarta, temos alguns problemas. Infelizmente, essa semana tivemos muitos problemas. Pensamos que vamos ter uma semana tranquila e tivemos muitos problemas de lesão. E teremos que decidir amanhã, depois do treino, em Porto Alegre para resolver. Eu penso que na próxima semana, eu acho que vamos ter todo o grupo para poder treinar. E toda semana, bastante forte. Essa semana foi mais de alguns conceitos e treinamento um pouco mais suave porque tivemos, na verdade, alguns problemas que a gente pensava que não ia ter. Mas conto sempre com o Lutz, porque é um jogador diferente. Mas se ele não tiver, estará outro que também está incorrespondido.